Minha tata sempre avisa o importante para sorgir que é muito jovem. No caso aqui, minha tata está a desejar para ter um torneio aqui, mas somente para muitos de 16 anos agora, para o futuro de amanhã. Não tem muitos que nos dedicar o tempo, podemos dedicar força para muitos que continuam a desenvolver o deporte, para ser deporte, porque é vivo e não morre nunca mais aqui na Aruba. Agora, nós agradecemos também de felicitar todos os muitos que nos torneiam aqui, em nome de Minha tata, um éxito grande. Nós temos um total de mais ou menos 22 muitos que nos inscreveram para participar no torneio. Láximamente, na última hora, 3 não podem fazer o tempo para vir. E nós temos que ter 19 jovens que batalhar fortemente para sair o vencedor e ganador do torneio Alvin e Howell. Láximamente, nós temos que ter um torneio, não por ganhar, mas nós temos que ter um torneio para competir, e como eu vou explicar, nós também, o jogo é importante, não somente para ganhar, mas o jogo é importante para competir e dar uma boa competência e dar uma boa competência e fazer o melhor para ganhar. Nós temos que ter um torneio para ganhar em diferentes categorias, no prêmio respectivo, e também, logicamente, aparte do trofeo e medalha, e também, nós temos que ter um torneio para ganhar um bom trabalho para conseguir algo melhor. Quero agradecer ao Clube de Ajitrez de Aruba também para manter a memória de minha tata vivo. O Clube aqui, de memória, é muito importante ter uma bonita memória de minha tata, para ter um dinão também que sempre está bem estimulado e ter um clube vivo. E, all by all, nós como família também estamos muito contentos e satisfeitos para mirar atrás de um torneio exitoso. E, outro ano, com o seu poder, nós gostamos de ter um torneio aqui em TROBE. E, um dia mais, muito obrigado, sim. E o Clube de Ajitrez de Aruba, para ter um torneio aqui, com a minha tata, e para ter um torneio, um dia mais, para ter um dia mais, para ter dois dias na sua número.